O que é o UF? É um momento difícil que o meu povo enfrenta e o meu velho síndico com a condição de Sinei e Meteiros. Não deve ser da vida. É um momento difícil que o meu povo enfrenta e o meu velho síndico com a condição de Sinei e Meteiros-Liu e a Timor-Laban. Pronto, pronto. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho experiência em situações difíceis e em condições difíceis, eu continuo a servir o povo. Eu não tenho nada, mas é importante a tecnologia em nós e a minha área a saúde da instituição de segurança. Agora, é que hoje eu vou te dar um serviço, ali que não venha a visita a nós. Serviço, com colégio, você tem que ter mais tempo. A Câmara da UFSS não continuava posto UPF e Aldeia Cruz, nem bem a distância, bem sequer com a Indonésia. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Jemen.